Não aceito! É isso que Luciano Huck falou sobre polêmica envolvendo Dona Déa após ela supostamente humilhar Yasmin Brunet. Olha, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal no YouTube, canal este que atualiza vocês aí de tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e da televisão. E no vídeo de hoje vamos falar, gente, dessa treletíssima passada, né? Tá rolando essa confusão aí de Dona Déa com Yasmin Brunet. Mas agora o Luciano Huck quebrou o silêncio e eu conto pra vocês. Antes, clica aí no like pra me ajudar, vai, não custa nada de graça e você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. Eu estou fora do meu cenário lá porque eu estou viajando, mas semana que vem a gente volta com a nossa programação normal, beleza? Seguinte, gente, olha, semana passada, lembra que deu uma uauê, uma polêmica aí da mãe do Paulo Gustavo supostamente humilhando Yasmin Brunet durante a gravação do Domingão com o Hulk? Ela, inclusive, teria dado um livro pra Yasmin falando sobre racismo, chamando ela, imputando a ela o crime de racismo. Olha, nas redes sociais o público ficou dividido. Uma parte defendeu a Dona Déa, falou que ela realmente tinha que falar aquilo, que era o que o Brasil queria dizer a Yasmin Brunet, falou que a Dona Déa era a voz do povo naquele momento. Já a outra parte acabou detonando Dona Déa, chamando ela de véia sem noção, falando que ela estava se achando, falando que ela desbocada, quem era ela para imputar um crime de racismo em Yasmin Brunet. Olha, situação dividida na web, viu? E o Luciano Hulk agora tomou uma atitude diante de toda essa situação. Segundo informações do jornal O Globo, gente, O Luciano Hulk acabou zerando totalmente o climão. Ó, tá aqui na minha tela pra vocês verem. O climão que muito supostamente teria acontecido aí durante a gravação. Ele surpreendeu a Dona Déa com uma homenagem e a defendeu das críticas. Ele diz que não aceita as pessoas criticarem Dona Déa, tá? Olha só, o apresentador aí iniciou a atração, colocando fim às especulações de um climão com a mãe do saudoso humorista Paulo Gustavo. Dona Déa, de um carisma inegável, avô aí do Romeu e do Gael, foi exaltada por Luciano Hulk e ovacionada pela plateia. Abre aspas. Não aceito que desrespeite ela na vida real ou virtual. Fecha aspas. Teria dito aí Luciano Hulk durante a gravação do último domingão, que aconteceu na última quinta-feira. De acordo com uma produção ouvida por ela, Hulk, gente, acabou contando ali na gravação que conheceu a Dona Déa na missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, lá no Cristo Redentor, que aconteceu em maio de 2021. O artista também acabou relatando que a Dona Déa fez uma piada com o Luciano Hulk, mesmo naquela situação triste. Abre aspas. Ela nunca mais saiu da minha vida. Eu acho que ela é uma mulher incrível, corajosa, que fala do jeito que as pessoas entendem. Fecha aspas. Afirmou Hulk. Divertida e sem papas na línguas. Dona Déa agradeceu as palavras então do apresentador. Abre aspas. Eu fui bombardeada, mas vamos continuar. Fecha aspas. Incentivou a comentarista, acalmando ainda o público sobre a reação ali do depoimento carinhoso do pai do Joaquim, Benício e Eva. Não se preocupe, porque eu não vou morrer de emoção no palco. Ainda brincou aí a Dona Déa colocando um fim nessa situação toda. Ou seja, gente, Luciano Hulk saiu em defesa de Dona Déa. Falou que não vai aceitar, perdão, que pessoas fiquem a detonando, que pessoas fiquem aí julgando Dona Déa na internet. Olha, na minha opinião, gente, eu acho que o Luciano Hulk, ele gosta. O programa é dele, obviamente, ele que tem que determinar aquilo que vai ou não. E se ele vai defender a amiga, é isso, gente. Amizade é isso. Não estou falando que a Dona Déa está errada, tá? Mas assim, amizade é isso. Se você gosta de uma pessoa, se ela está certa, se ela está errada, você defende aquela pessoa. Você pode até conversar nos bastidores, não torna isso público, blá, blá, blá. Mas aí, em público, realmente, você defende aquela pessoa do Hulk do E. Não estou falando que a Dona Déa está errada, não, naquela situação com a Yasmin Brunner, não, tá? Mas eu acho que o Luciano, ele tem uma atitude profissional. Eu acho que ele tem uma atitude muito profissional diante as câmeras, falando ali e sendo grata, né? Sendo muito grato a Reales, perdão, a Dona Déa por tudo que ela tem feito ali durante o programa. Eu gosto da participação da Dona Déa ali na atração. Acho que ela faz um diferencial com todos os outros e ajuda o Luciano Huck, com certeza. Bom, tá aí, então, pra vocês. Sempre em mão entre Dona Déa e TV Globo, entre Dona Déa e Luciano Huck, tá tudo bem, pau no gato e vida que segue. Quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda. Luciano Huck agiu de forma correta ao defender a Dona Déa? Lembrando, tá, gente? É só comentários. Fiquem calmos. Olha, vai clicando seu dedo no like aí pra me ajudar, por favor. Lembrando, na semana que vem também a gente volta na nossa programação normal. Vocês viram que minha voz tá falhando, né? Às vezes é porque eu tô meio doente ainda, mas tô me recuperando agora, mas minha voz já está voltando. Inclusive, acho que hoje eu faço uma livezinha pra aguentar pra vocês. Estava impossível aguentar uma hora falando sem voz, gente. Não tinha voz na realidade, né? Bom, olha, clica aí no like pra me ajudar e eu volto, tá, no próximo vídeo. Tchau!